Os meus pés no chão, os meus pés no chão também podem ser poesia. Os homens e os seus pés plantados, mas mesmo com os pés plantados, os homens têm suas fantasias. E não se sentem em apenas terra e aceitam a espada da vertigem. Somos feitos de terra e ar e a lama sobre o sopro não predomina. Não adianta. Há algo que sempre te atrai para o disperso, para o inconsistente que afinal é sempre mais acima. Plantados os meus pés no chão, eles nunca me enxergam. No entanto, eu os contemplo de baixo para cima e compreendo que não possuem paixão. São pés. Apenas caminham. São bois que jamais concebem o que é Serasa. Os teus pés te amam e caminham e falam mal dos teus cabelos, viu, Mabel? Que se entregam impensadamente ao consenso dos ventos todos os dias. O problema é que o homem pensa, imagina, asas de ser, asas de ser de cera, morte e maravilha. Os meus pés me socorrem e me tolhem do perigo que em mim eu poderia. Os meus pés no chão? Os meus pés no chão também podem ser poesia. Bom dia! Satisfação!